A Sala de Gestão de Ideias estará reunida neste sábado, dia 28, a partir das 19h, pelo aplicativo Google Meet. A 19ª edição vai discutir o tema Eleições e Racismo. O tema será apresentado pelo cientista social Guilherme Augusto Hilário Lopes, que é licenciado em História pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Regional de Blumenau e mestre em Desenvolvimento Regional. A gente vai estar fazendo um bate-papo lá com o pessoal da Sala de Gestão de Ideias. O tema desse nosso bate-papo vai ser Eleições e Racismo. Tentar compreender como que o racismo perpassa toda essa nossa sociedade, como ela influencia nas eleições e vice-versa. Fica aqui o meu convite, não esquece de clicar aqui no QR Code para acompanhar esse nosso bate-papo. O evento também contará com a participação de Marlina de Oliveira, primeira vereadora negra de Brusque, pedagoga e mestre em Educação. Para a participante da Sala, Tassiana Cardoso, o momento será importante para a reflexão desses dois temas tão relevantes. Nós vamos refletir como o racismo perpassa por toda a nossa sociedade e como ele pode influenciar as eleições no nosso país. É isso.